E aí pessoal, bom! Hoje eu irei trazer pra vocês o primeiro vídeo aqui da demo do FIFA 17, finalmente! Mas antes de mais nada eu quero dizer pra vocês, cara, que o jogo já está em pré-venda, você já pode garantir o seu. Se você gostar do que você está vendo aqui hoje, mano, já clica no link aqui na descrição, que vai te redirecionar para a loja da Arte Virtual FC, R$ 25,00 mais barato nas versões de Play 4 e Xbox One do que o preço oficial, tá? Eu recomendo! Vamos lá então, primeira vez aqui. Na verdade não é minha primeira vez, vocês estão ligados, né? Tive a grande oportunidade de ir na Warner Bros. Summit e testar lá o FIFA 17, depois na BGS consegui jogar também, inclusive joguei um campeonato lá, fui eliminado nas quartas de finais para o Draco, e agora vamos jogar aqui a demo. Vamos lá então, vamos lá então. Temos esses times aí na demo, 3, 6, 9, 12 times, bastante time até, e também tem o Journey. Diga aí nos comentários se vocês querem ou não que eu trago o Journey. Vamos lá então. Alternativo, no dia de hoje eu vou jogar uma misturzinha normal aqui, eu vou jogar com dois times que não tem no PES, principalmente esse aqui, né? Esse aqui não tem de jeito nenhum no PES. Vamos aqui com o Bayern de Munique contra... Bayern de Munique contra... Contra o United, vai o United, tá bem fortão esse ano, vamos lá então. Vamos lá então. Bayern de Munique, United, vamos ver o que a gente tem de opção aqui. Opções de jogo, vamos botar, já tá no lendário, tem o Stamford Bridge, o Swita City Futebol Stadium e o Century Link Field, que esse aqui é o estádio do Sounders, se eu não me engano. Vamos de Stamford Bridge, né? Vamos de Stamford Bridge. Lembrando que é a primeira vez que eu tô trazendo o jogo mesmo pra vocês, mas eu já trouxe informações pra vocês, já estão ligados, né? Na Nova Engine do FIFA, todas as novidades do FIFA, vocês já estão ligados, né? Não preciso ficar falando. Vamos botar o Alonso aqui. Na verdade eu vou jogar a formação que eu joguei na BGS, vou escolher aqui e já volto. Eu joguei exatamente desse jeito na BGS. Esses overais que estão aqui são os mesmos que estavam na BGS. Na verdade, essa versão é a mesma do que estava na BGS, não sei porque demorou pra lançar, né? Sendo que é a mesma coisa do que estava na BGS. Mas vamos jogar em casa, né? Jogar em casa é sempre outra sensação do que você jogar num evento. Vamos lá então. É isso aí, pessoal. Estamos aqui no Stamford Bridge para Bayern de Munique e Manchester United. Mano, eu tô muito ansioso pra esse FIFA, de verdade, né? As novidades que eles estão trazendo pro Ultimate Team vai ser muito legal. Inclusive, vou terminar a nossa série do FIFA 16 ainda, tá? O jogo lança lá pro dia 29, né? O FIFA 17. Eu não sei se eu vou conseguir pegar no lançamento. Mas vou terminar a nossa série do FIFA 16. O FIFA 16 foi um FIFA que eu gostei. Gostei muito mais do FIFA 16 do que o FIFA 15. E esse FIFA 17 eu acho que eu vou gostar ainda mais, cara. Pelo que eu já joguei até agora, pelo que eu vou começar a jogar. Lembrando que é a minha primeira partida da demo aqui em casa, né? Eu tenho certeza que eu vou gostar desse FIFA. Eu tenho certeza que eu vou gostar. Vamos ter um modo história que independente... Quer dizer, você faz as suas escolhas, né? Então é bem legal, né? É um modo história, mas é um modo história com escolhas, né? Então é legal ver de todo mundo o que cada um vai fazer com o seu personagem, né? Inclusive, eu não sei se nessa demo aqui a gente tem muitas opções de... Da história. Acho que é bem linear essa parte aqui que eles colocam na demo. Mas eu vou trazer pra vocês mesmo assim, independente, né? Mas no jogo full vai ser legal pra caralho ver... Eu vou ver série de todo mundo que postar, eu vou ver... Porque vai ser muito diferente, né? É cada um... Olha o Mourinho aí, é uma das novidades, né? O técnico, o Mourinho... Foda demais aí, foda demais, foda demais. Os gráficos... Agora vendo aqui em casa... Por incrível que pareça, eu joguei na Alpha, quando eu joguei lá na Warner Bros. Summit, a TV tava zoada. Tava... Mano, tava uma bosta, né? Não tava otimizada pras jogos. Sei lá, velho. Tava zoada, velho. Aí não dava pra ver o gráfico direito. E na BGS, a imagem tava melhor. Só que... Não sei se alguém chegou a jogar lá também, mas a tela tava lagada. Quando você jogava, começava a cair frame, né? E não era o jogo, era a TV. Porque se você jogasse o FIFA lá no stand do Xbox, ficava de boa. Mas as mudanças gráficas são... São claras, né? São bem claras. Não é aquela coisa que... Absurda, né? Que alguns imaginaram. Por ver o gráfico como é do Battlefield, né? A Frashbyte. Mas ainda assim, a melhora é notória. É notória, dá pra ver muito bem. Como mudou os gráficos do jogo. Inclusive, eu vou mostrar as faces pra vocês. Daqui a pouquinho. Só deixa eu... Tocar na bola. Parece que tá mais rápido. Acho que não. É impressão minha. É impressão minha. Impressão minha. Porque é a mesma demo que tinha na BGS. Não é possível os caras ter mudado a bola no Mictarian. Invadiu o área, bateu pro gol. Vamos lá, então. Mostrar as faces dos jogadores. Aí está Manuel Neuer. Legal, né, velho? Bem legal, bem legal. Felipe Lam. Jerome Boateng. Judas. Está o Alaba. Muito foda a face do Alaba. Aí está o Robin. Arturo Vidal. Muito foda as tatuagens. Olha só. Sensacional, hein, velho? Sensacional a face do Vidal. Aí está o Thiago. Thiago Alcântara. Esse é o Douglas Costa. Muito legal também. Muito legal. E ele, cara. Olha o cara aí. Olha o cara aí. Vai chegar, vai chegar. Thomas Miller. Tá legal demais as faces. Estão bem legais, hein? E o número 9, Robert Lewandowski. Muito legal. Esse é o De Gea. Essa camisa do Manchester United parece que é de algodão, né? Deve ser proposital. Esse é Antônio Valencia. Smallen. Essas faces de jogadores. São dois times que têm parceria com a EA. Inclusive, os dois times não estão no PES, né? Eu acho que não foi um acordo de exclusividade desses times de ficarem no FIFA. Eu acho que com a parceria deles com a EA, o preço pra Konami deve ter ficado mais caro e a Konami não quis ter esses times no seu jogo, né? E essas equipes fizeram face-scan dos jogadores, né? Por isso que são tão bonitas as faces desses jogadores. Aquele lá era o Baile, acho que era. Não sei pronunciar o nome dele. Enfim, aqui está o Luke Shaw. E ali no fundo dá pra ver um ourinho. Olha que legal, velho. Legal mesmo, né, velho? A face do Pogba, cara. Todo mundo... Foi uma das primeiras faces que saiu, né? E realmente está espetacular. Esse é o Schneiderland. Esse é o Mictarian. Esse é um dos embaixadores aí, o Marcial. Wayne Rooney. Já está ficando careca de novo. E o cara, né? Esse aqui não precisa nem apresentar, né? Não precisa apresentar esse aqui, né? Como vocês viram, as faces realmente estão sensacionais. A Frostbite é espetacular, cara. A Frostbite é espetacular. Esse é apenas o primeiro jogo da EA com a Frostbite. Vocês vão ver como vai ficar ano que vem. Nos próximos anos, a tendência é sempre melhorar. E a tendência também é que a EA fique com a Frostbite. E com as evoluções da Frostbite por muitos anos agora. Na verdade, ninguém entendia por que a EA Sports não usava a Frostbite no FIFA e nos seus jogos de esportes, né? Ficavam jantando em Patinjini, aí a Ignite e o caralho. Enfim, ninguém entendia. Mas agora finalmente temos aí a Frostbite. Só vou mudar a câmera do jogo aqui, que essa câmera padrão aqui eu achei bem bosta. Beleza, botei essa câmera por cima aqui. A panorâmica, vamos lá então. Agora finalmente o melão está rolando para Manchester United e Bayern de Munique. Vamos tentar não pipocar no nosso primeiro jogo aqui do FIFA 17. No FIFA 17, no finalzinho, consegui vencer o draft pela primeira vez. Vai ter novas coisas bem legais no FIFA 17, né? O FUT Challenge, né? De você conseguir montar os squads lá para ganhar prêmios. Bem legal, vou tentar fazer bastante disso. Vai ter o FUT Champions, mas acho que o FUT Champions não é para mim, né? Eu acho. O cara que demorou para vencer o draft, eu acho que não é para mim, né? Ah, é. Mas vamos tentar, né? Não custa. Não custa. Eu acho que não custa. Vamos tentar. Vamos fazer de tudo nesse FIFA 17. Vai rolar a série também do modo história. Pessoal, fiquem ligados. Só que eu não sei quando que vai rolar. Se eu vou conseguir pegar o FIFA no lançamento, não, pessoal. Tá osso. Tá osso. Mas se vai rolar, vai rolar. Nossa série do Ultimate Team vai continuar. E provavelmente eu vou fazer o modo carreira em lives, como foi no FIFA 16. Teve bastante lives, né? Do modo carreira. Fizemos aí umas quatro temporadas. Foi bem legal. Espero continuar aí no FIFA 17. É o que eu falei para vocês desde o primeiro vídeo que eu trouxe aqui da... Falando sobre FIFA 17, depois que eu fui no evento, né? Que o jogo está realmente bem mais cadenciado agora. Vocês percebem isso claramente. Vocês devem estar jogando aí também. E o jogo está muito mais cadenciado. Mas uma coisa que melhorou bastante, que é perceptível apenas quando você joga, é os passes, cara. Os passes estão bem mais precisos. Bem mais fáceis de serem executados, né? Porque no FIFA 16 você mirava para um lado e o passe ia completamente para o outro, né? Acontecia muito isso. E no FIFA 17 parecem ter corrigido isso. Essa velocidade de jogo eu gostei, que não privilegia o pace. Tudo bem que a gente vai ter que testar online ainda para ver, né? Provavelmente vai surgir uma carta apelã aí. Se bem que no FIFA 16 foi um dos FIFA que eu menos senti jogadores apelões, cara. Menos senti jogadores apelões. O que era bastante apelão é se você pegasse um cara que chutasse... Por exemplo, eu tenho o Jonas lá, third in form, no meu time, que tem 90 de chute. Ele chutava muito de fora da área. Mas ele tem 90 de chute. Eu achava explicável ele chutar tão foda que nem ele chuta. Mas tinha jogadores que não tinham 90 de chute e chutavam tão bem quanto ele. E no in-game stats não tinha um long shot que o Jonas tinha. E realmente uma das coisas apelãs, apelãs, podemos assim dizer, do FIFA 16, era o chute fora da área. Muitos chutes fora da área eram bem falsos. Como foi no FIFA 14. O FIFA 14 tinha bastante, mas no FIFA 16 foi mais. E no FIFA 17 eu não consegui notar essa apelação do chute fora da área. Na alfa que eu testei, lá na Warner Bros. Summit, os goleiros estavam espalmando bolas fáceis, tipo rasteiras. E o chute colocado estava um pouquinho apelão. Mas parece que nessa demo, joguei na BGS, parece que já terem corrigido isso. Essas duas coisas. E agora eu vou ter certeza disso jogando aqui, né? Essa demo aqui na minha casa. Mas como vocês podem ver, o jogo é bem mais cadenciado. Um jogo que privilegia um toque de bola. Uma coisa mais trabalhada, né? Mas também a gente consegue apelar ainda, ó. A gente consegue apelar ainda. Não, não consegue não. Final do primeiro tempo, zero para o time do Manchester, zero para o time do Bayern de Munique, né? Como eles estão privilegiando um jogo mais cadenciado, um jogo rápido como esse de 4 meses que tem na demo. A tendência é que aconteçam muitos poucos gols, né? Muitos poucos gols, né? Ainda mais que eu estou jogando aqui no lendário. Mas os gráficos realmente estão sensacionais, cara. Estão sensacionais os gráficos. Estão bem legais. O FIFA conta de novo com uma grande leva de licenças, né? Agora tem a novidade da Liga Japonesa, completamente licenciada. E a tendência é que o FIFA consiga para o próximo ano. Até mesmo, quem sabe, uma surpresa ver da LC por esse ano. A Libertadores, que o PES perdeu. Eu não duvido nada que a EA consiga. É um sonho da EA pegar uns campeonatos assim, né? E estavam todos com o PES. Todos, exatamente todos esses campeonatos grandes estavam com o PES. E agora, a Libertadores já não faz mais parte de ninguém, né? Então, é uma perca, né? E eu acho que a EA vai conseguir essa licença, sim. Não sei se para o FIFA 17, mas para o 18 eu tenho quase certeza. A não ser que o PES consiga de volta. Mas eu acho mais provável a EA pegar do que o PES pegar de volta. Seria uma coisa bem legal. Essa leva de licenças do FIFA é sempre muito atrativa, né? Muito atrativa mesmo. Vamos ter aí 23 times brasileiros, né? 18 da Série A e mais 5 da Série B, né? Se não me engano, é isso. São 23 times, né? E disso eu tenho certeza. Não tem Corinthians e não tem Flamengo. São exclusivos do PES, mas não adianta nada o PES levar a porra do Corinthians e do Flamengo e as faces tudo zoado. Mas se bem que isso é tudo questão de licença, né? Além do cara ter que licenciar o nome do jogador, o cara tem que licenciar a face, tem que licenciar a tatuagem, tem que licenciar o cara, enfim, né? Então, mas vamos ter aí os 23 times brasileiros, é bem legal. Dá pra até montar um brasileirão. Deve dar até pra montar um brasileirão. Finge que Corinthians e Flamengo não existem. Monta um brasileirão aí. Bota o Vasco ali, o Criciúma. Fica show de bola. Pro modo carreira. Enfim, temos muitas licenças, muitas licenças. Não vi ninguém falar nada sobre o Campeonato Argentina até agora. Parece que realmente a grande maioria dos times vai ter exclusividade no PES, né? Mas aqui no FIFA tem o Campeonato Colombiano também, né? Tem o Campeonato Colombiano. Não sei se vai ter nesse 17, acho que sim. Porque tinha no 16. E é bem legal, né? Vamos lá, esse é Ibra. Então eu tô bem ansioso pra esse jogo mesmo, bem ansioso, cara. Eu tenho certeza que nos últimos anos vai ser o Fico mais legal. Eu nunca falei isso. Você pode parar pra ver. Se você pegar meus vídeos da demo do FIFA 16, FIFA 15, FIFA 14, FIFA 13. Eu acho que eu trouxe demo também. Eu nunca falei isso, cara. Que eu achava que ia ser o FIFA mais legal dos últimos tempos. Mas agora com mais experiência no FIFA aí, eu posso falar pra vocês que eu realmente acho que esse aqui vai ser um dos mais da hora, se não, ou mais da hora dos últimos tempos, cara. Vai ser bem legal mesmo. E vocês? O que vocês estão achando da demo até agora? Quero saber. Quero conversar com vocês. Comenta aí, velho. Não tem medo de comentar não, velho. Vamos trocar uma ideia sobre o FIFA 17 aí. O que vocês mais gostaram? O que vocês menos gostaram? Vai ser louco. Vai ser louco. Vai ser louco. Tô ansioso, cara. Tô ansioso. Vai dar 0x0 essa porra mesmo, hein, velho. Puta lá a miséria, velho. Tá de brincadeira, hein? A máquina não faz nada. Eu também não faço nada. Noia! Defesaça do Noia. Só porque eu falei, tá aí. Defesaça do Noia. Defesaça do Noia mesmo. Que defesaça? Esse time do Manchester vai estar forte nesse FIFA, hein, velho. Vai estar forte esse time do Manchester. O cara domina na teta. Ih, pegou na mão. Pegou na mão. Mas o FIFA não tem mais mão. Na verdade, dá até pra habilitar a opção de colocar a mão, né? Não sei se nessa demo tem. Mas nos outros FIFA tem a opção de você colocar a mão. Só que a bola pinga tanto que... Mano, direto bate na mão do cara e se toda hora ficar marcando mão, vai ser um saco, né? Então por isso que eles já deixam desabilitado naturalmente. Aí está o zagueirão. Não conseguiu fazer o passe. Arjen, Robin tira. Parece que o Robin vai ser um pouquinho pior nesse FIFA. Na demo ele já está um pouquinho pior. E no jogo completo já saiu o overall dele. Vai ser 88 mesmo. Com 86 de pace. Perdeu bastante de pace o Robin. Se eu não me engano é isso. É 86 de pace. Se eu não me engano. Se eu não me engano. 86 ou 89, não lembro. Mas enfim. Ele está pior. Está pior também que não jogou essa temporada, né? Ficou um bom tempo machucado. O que não jogou não foi tão decisivo. Enfim. Mas o time do Bayern... O time do Bayern é... Lateral pra eles. Tão louco. O time do Bayern é sempre o time do Bayern, né? Não tive até agora a oportunidade aqui. E parece que não terei. De mostrar pra vocês... Faltas e pênaltis, né? Que eu falei pra vocês que estão bem diferentes. Uma coisa legal é isso aqui. É o movimentar o jogador no lateral. Vamos lá. O Robin fez o cruzamento. Dentou ali o Lewandowski que não conseguiu. Na verdade eu não consegui dar nenhum chute no gol, né? Essa que é a verdade. O De Gea não foi nem solicitado. Vamos ver se eu consigo dar um chute agora. Vamos ver se eu consigo dar um chute agora aqui. Bola atrás do Vidal. Vidal bateu! Mas encaixou o De Gea. De Gea ou De Gea? Que isso é a questão? Só precisa um comentar, viu? Se comentar todo mundo vai ter briga aí. E o juiz apita. Pra terminar o jogo. Zero para o time do Manchester United. Zero para o time do Bayern de Munique. Essa aí é a minha primeira partida no FIFA 17 0x0. Na verdade não é a minha primeira partida. Primeira partida em casa do FIFA 17. Mas olha só. Olha a iluminação. Que legal, cara. O gráfico tá muito lindo. Muito lindo mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por favor, comente a valia em mim. Seja no Twitter. Arroba Xamã Games. E não deixe de acessar o link da Arte Virtual FC na descrição. Valeu! Falou! E aí Tchau!